Tem marcado os gols do Vasco, mas o Edilson e o Valdirã, que são os atacantes, não. Agora uma curiosidade, uma partida oficial entre Vasco e Volta Redonda, não termina empatada. Seremos campeões! Rodrigo Whitton... Cadu... Boa bola, abertura do lado esquerdo, Rodrigo Whitton no cruzamento. Primeiro, Fábio Braz, tocando de cabeça. É, o gol saiu aos 29, estamos com 31 nesse primeiro tempo. Tá aí o Rodrigo Whitton de novo no cruzamento. Jovei muito bem. Rodrigo Whitton vai pra cobrança, levantou na grande área, cruzamento é bom, tocando de cabeça. Impedido. Marcação de perdimento, hein, jogo parado, o túnel reclama muito. Estava impedido sim. Olha lá. É, tinha jogador na frente, tinha jogador adiantado sim. Na hora que partiu o lançamento, estava impedido sim. Aí o Edilson de novo. Prende bola, rolou pro Moraes. Pode até bater pro gol, preferiu toque na frente. Abedir, chegou. Melhor pro Volta Redonda, Rodrigo Whitton. Marcação forte. Só passou, batido passou ali, lotado, né, o Valdirã. Se ele chega e rouba essa bola também, ele é na cara do goleiro. Rodrigo Whitton. Rodrigo Whitton. Toca e toca a beirente, olha o Volta Redonda chegando com o perigo. Túlio dominou, ajeitou, bateu grande, defesa do Cássio. Bonito lance do Túlio dentro da área. Olha como ele gira com um pivô, né. Girou, perna esquenta. De torneios brasileiros, né. Vamos pra... De falta. Favorece o Volta Redonda, dali é bom pra quem bate de pé direito. Rodrigo Whitton, bateu de pé esquerdo. Bola, chegou a tocar na trave, hein. Chegou a tocar na trave, acabou saindo, ainda tocou o Cássio nela. Jogou pela linha de fundo, escanteio. Olha, Peterson, como bate na trave, bate no Cássio. E o Caetano do gol. Cobrasse de escanteio na primeira trave, desvio de cabeça, bola na entrada da pequena área. O goleiro Cássio não saiu. Olha o Volta Redonda chegando com perigo. O cruzamento veio da direita. Olha a chance, Ratinho, bateu em cima da defesa, o chute, a bola vai pra fora. Chute do Rodrigo Whitton, de pé canhoto. Olha só, que bomba que ele deu. O Volta Redonda volta com muita vontade, procurando o gol do empate. Já disse, qualquer empate agora... Daqui a pouquinho, o Rafael Renzel vai confirmar a alteração. Rodrigo Whitton vai pra cobrança, pé esquerdo, levantou na área, o desvio. Já tinha marcação de impedimento. Rafael. Entrou a camisa 18 preto, é atacante, trocou o atacante por... Na verdade, saiu o Ratinho com a camisa número 9. Sport TV é o canal campeão. Bom, de azul. O Vasco jogando em São José no ar, nessa Copa do Brabos. Rodrigo Whitton levantando a grande área. É Túlio. Não conseguiu. A chegada do Edilson por ali, outra vez o Edilson fez o corta-luz. Bola ficou de graça com o Volta Redonda. Rodrigo Whitton tentou sair pelo lado esquerdo. Foi derrubado, falta em cima dele. O Vasco meio nervoso, eu continuo dizendo isso, tá meio nervoso. Agora, foi no rosto, no rosto do Rodrigo Whitton. O Vasco... Apareceu, bola sobra com o Cadu. Levou uma pancada no rosto, hein? Mesmo assim, saiu com a bola dominada. Ítalo, vem o Andrade na marcação pra cima dele. Aí, no Rodrigo Whitton. Toca e toca bem, na frente. Túlio está de esquerda com o Edilson. Disparou a Bedi pedindo devolução. Edilson tocou curtinho. Acabou errando no passe. Edilson acompanhou. Opa! Atropelaram agora o Rodrigo Whitton, hein? Que é um bom jogador, esse lateral esquerdo do Valca Redonda. Rodrigo Ítalo. E amarelo pro Edilson. E o Ítalo não é nem tipo...